No vídeo de hoje eu vou completar a parte secreta do álbum do Renaldinho Vocês sabem que eu já completei o álbum do Renaldinho, porém não foi 100% Vou até mostrar pra vocês aqui galera, olha só Completo, completo, completo Tudo isso aqui eu já completei galera, tá tudo bonitinho Inclusive a parte que tem eu, o mais belo do álbum Porém tem uma parte aqui que é escondida, que na verdade também é um pôster Como vocês podem ver, olha só desse lado de cá, tem como colocar figurinha E desse lado também tem E hoje o meu amigo Brian trouxe essas figurinhas pra mim E aí mano Brian, você veio me ajudar hoje mano? Fala Bielzolo, como é que você tá? Tô bom demais né mano, agora eu tô melhor ainda que você me ajudar a completar Você trouxe as figurinhas mano, estão todas aí? Trouxe Caraca velho, exatamente isso Pô mano, obrigado por me ajudar Não, não, não O que? Você não veio me ajudar mano? Eu vim te ajudar Biel, mas não vai ser tão fácil assim não Ah, eu sei que não vai ser fácil, é por isso que Eu imaginei que não seria fácil, então tá aqui ó, 10 mil reais Como você queria né, 10 mil tem bastante dinheiro aqui pra você cara Dá pra me comprar muita burra Pois é velho, na moral mano Não Biel, não vai ser bem assim, toma seus 10 mil de volta Mas são 10 mil, você não quer pelas figurinhas? Biel, isso aqui não é só pelo dinheiro Biel Pra você conquistar essas figurinhas e finalmente completar o seu álbum inteiro Do Ronaldinho, você vai ter que fazer uma série de desafios que eu preparei pra você Pô Brian, na moral mano, eu tô com 10 mil reais aqui mano São 10 mil, você não vai aceitar 10 mil reais pra poder me passar desafiozinhos pra fazer? Não é mais fácil pagar? Mas por quê? Qual que é o intuito de você ter essas figurinhas? Ué, pra poder completar Sim, seu álbum tá completo? Hum, não Ah, tá faltando, não tá? Tá E essas aqui não é? São Pois é, coloca o preço que eu quiser e eu não quero 10 mil, 20 mil, 50 mil Eu quero que você cumpra os desafios que eu fiz pra você Pra ver se você é digno de completar o seu álbum Você não quer 50 mil Brian, você tem certeza? Você tem 50 mil aí? Ah, não Pronto, então pronto, então o que você tá oferecendo 50 mil? Ué Então vamos para os desafios então, eu tô pronto Já aproveita e já deixa o like e se inscreve no canal No primeiro desafio, eu quero ver se você é bom no bafão, Biel Aqui tem 60 figurinhas e esse será o seu maior desafio até então Tá, 60 figurinhas eu nunca virei antes, e o que eu ganho com isso? Se você virar 60 figurinhas, eu te dou duas das que você está precisando Fechado, Brian, eu tô dentro, agora... E você, você consegue virar isso aí? Veja e aprenda Caraca, Brian, tudo assim, mano? Biel, muito simples na verdade Agora eu quero ver você É, esse desafio não vai ser tão fácil assim quanto eu imaginava Mas tá, eu aceito Você tem 3 tentativas, Biel Tá, Brian, vamos lá, mano, eu tô pronto, hein 60 figurinhas, vamos lá, 3, 2, 1 e... Ai, que isso, Biel Ai, que isso? Tá, primeira chance foi, né, Brian? Só tem mais quantas chances agora? Mais duas chances, Biel Mais duas? Se você falha, eu não vou perdoar Tá, é, vamos lá, 3, 2, 1 e... Biel, a última chance que você tem... Ai, meu Deus! Se eu fosse você, eu não desperdiçava, Biel Mano, por que eu não tô conseguindo bater bafão, velho? Eu aprendi a técnica secreta Deixa eu só lembrar como é que é Tá, minha mão, eu tenho que colocar essa dedo por baixo, assim E aqui tá vazando o ar Aí, desse jeito, eu consigo aplicar a técnica secreta E explodir a mão Eu não acredito! Eu consegui! Como prometido, aqui tá só duas Mas já tá bom demais, Brian Duas figurinhas? Isso aqui já é o suficiente pra eu poder começar bem Então já vamos abrir aqui o nosso álbum, galera Que eu vou colocar umas figurinhas secretas A figurinha P4 e a P5 Vamos lá P4 e oficialmente colada E agora a P5 Já tirei aqui da cola E também oficialmente colada O meu álbum tá ficando muito da hora Biel, pro próximo desafio, você vai ter que ganhar de mim na Beyblade E se você ganhar de mim, eu vou te dar 3 figurinhas Pô, Brian, aí é fácil demais, né, mano? Na Beyblade, pelo amor de Deus, mano Eu vim na sua casa usar a sua Beyblade E vou ganhar de você Vai ser difícil Você tem certeza que você vai ganhar? Porque eu sou gorda, gorda Biel, o trono forte acaba com você num instante Agora você vai ver o que é bom pra tosse Você que vai ver o que é bom pra tosse Por acaso é xarope? Vamos lá, Brian Quem conseguir fazer 3 pontos a primeira vez Tô pronto E eu tô preparado 3, 2, 1 Vamos lá Começou a batalha Biel, não vai ter como pra você não, Biel Ai, vamos ver se não vai ter como, Brian Infelizmente, Biel Vamos ver se não, vamos ver, vamos ver, vamos ver Dessa vez eu fico muito preparado Ah, tô vendo se você vem preparado Quando eu balancei? Preparado pra poder perder, né? Preparado pra poder perder? A sua já tá fugindo da minha já, Biel Você já tá com medo já, já tá em choque Vamos ver, vamos ver Toma, toma, toma Só bem grande é forte, mas não é tão forte assim, Brian Eu vou parar a sua só com um olhar É, se olhar assim vai fazer você perder E já tá 1 a 0 pra mim, Brian Por que você tá ganhando tão forte assim, Biel? Primeiro, força de vontade pra poder completar meu álbum Segundo, eu sou o Biel Tronco Forte Segundo round 3, 2, 1 Vamos lá Agora você vai tomar, Biel Agora você tem nem um Biel A minha tá que nem um foguete E agora que o Brian perde, galera Agora o Brian perde É, Brian, vai tomar Sinto muito te dizer, Biel Só que quando eu fico nervoso na B-Badson Eu vou falar com você, Biel Ai, a brobrinha, a brobrinha Eu preciso ganhar Eu tenho que completar meu álbum Eu tenho que completar meu álbum Ai, meu Deus Tá tomando só tapa na cara, Biel Toma 2 a 0, Brian Terceira e última rodada, Brian Pra acabar com você Vamos lá 3, 2, 1 Biel, eu não posso perder dessa vez Eu tenho que ganhar Pra me empatar Você não vai conseguir vencer de mim, Brian Você não vai conseguir vencer de mim A minha tá só rodeando É porque eu fico sempre rodeando a presa Antes de atacar, sabe? É assim mesmo Eu ganho essa e vou empatar a próxima ainda Vamos ver, Brian Agora você vai ver Vamos ver 3 a 0, Brian No liso Como prometido, Biel Aqui tá mais 3 figurinhas E as figurinhas que eu ganhei agora foram a P1, P2 e P3 Essas 3 primeiras aqui Vamos lá Vou colar a P1 primeira aqui Oficialmente colada P2 Já vai ser oficialmente colada também E a figurinha P3 Desafio aceito Vai ser oficialmente colada Meu álbum já tá ficando muito maneiro, rapaziada Olha isso Aqui ainda falta um colar, né? Vamos ver qual que é o próximo desafio do Brian Biel, Biel O próximo desafio agora é para os seus inscritos Você tem que conseguir 10 inscritos em 30 segundos 10 inscritos em 30 segundos? Tá, então galera Me ajudem aí Eu preciso que vocês se inscrevam no canal agora Quem não for inscrito já se inscreve aí Ou então pega o celular do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de qualquer um E se inscreve no canal E vamos ver se eu vou conseguir E começou a contagem, galera Vamos lá Olha só 61 62 Vamos, se inscreve 63 Já foram 3 inscritos Bora, continua Continua se inscrevendo Isso, mais um 64 Beleza Continua se inscrevendo, galera Vamos lá Se inscreve, por favor Aí, mais uma 65 Bora, por favor Continua, continua se inscrevendo Se inscreve, se inscreve Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera 66 66 Boa Mais um 67 Volta um 3 Volta um 3 Por favor Vai, 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 vai E mais um Volta um 2 Volta um 2 Vai, vai, vai Mais um Só mais um Por favor, só mais um E vamos lá, família Se inscreve Consegui Boa, Biel Meta batida E aqui tá as 3 figurinhas Deu bom demais, rapaziada Valeu mesmo, família Deu muito bom, velho A galera é maravilhosa E agora, figurinha P13 P14 E P9 Figurinha P9 Oficialmente colada P14 Também E figurinha P13 Começamos com o lado direito E eu já tô pronto pro próximo desafio Piel, o próximo desafio Vai ser no videogame Eu quero ver você fazer um gol em mim No FIFA No FIFA? Vai ser fácil demais Eu sou o melhor no FIFA Vamos ver então o desafio PSG contra Real Madrid Você vai perder, você tá ligado, né, Brian? Piel, eu sou a máquina do futebol Ah, vamos ver então Se vai dar bom Vamos lá então, Brian Vamos ver então Quem que vai fazer esse golzão, hein? Eu tô nervoso hoje, Biel Você vai tomar 3 gols pra mim Ah, vou sim, ó Vamos bater aqui, ó Pra onde ficar medindo, não, hein, Biel? Primeiro gol Primeiro gol Pra poder começar, Brian Pra poder começar Biel, deu 4 minutos No jogo Então eu já ganhei as figurinhas? Tá aqui suas 3 figurinhas, Biel Uh, maravilha Mais 3 figurinhas pra conta Vamos lá P7 Figurinha de outra dimensão P8 E a figurinha muito bizarro P12 Rapaziada, eu tô com as pedrinhas aqui de chocolate Só que eu vou fazer um desafio pro Biel Vou falar que eu peguei da planta da mãe dele E vou desafiar ele a comer Vambora O seu próximo desafio vai ser ali fora Por favor, cheguei, cheguei Lá fora? Isso Mas eu tenho que completar Não, não, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei O que é que tem aqui fora, Brian? O que é que você tá querendo, hein? O que é que você tá fazendo na planta da minha mãe, mano? Biel, eu desafio você a comer essas pedrinhas da planta da sua mãe O quê? Sim, se você comer, eu te dou as últimas 3 figurinhas que faltam Mas você pegou... Mano, é pedra Por que que eu iria pegar a pedra do vaso de plantas e comer, mano? Você quer a figurinha ou não? Eu quero, tá? Posso só colocar na boca e cuspir? Vai ter que mastigar Tá, Brian Pelo vídeo, pra poder completar o álbum Essas pedrinhas Ai, comer pedrinha? É sério? É o preço que você vai ter que pagar pra ter as figurinhas, né, Biel? Falei que não ia ser fácil Aí vai quebrar meus dentes Ai Pera É de chocolate? Claro que é de chocolate, Biel Você caiu na trollagem E além de comer pedrinha de chocolate Eu vou te dar as 3 figurinhas que eu prometi Caraca, Brian Nossa, valeu muito, mano Caraca, eu não acredito que eu realmente, velho Vou conseguir completar o álbum O Brian tava só me trolando Cadê as figurinhas? Me dá as figurinhas Como prometido Aqui tá as 3 figurinhas que você precisava E ainda disso com o meu chocolate E eu não sou bobo Mais ou menos Me dá aqui as figurinhas Vai embora, por favor Que eu completei o meu álbum Agora sim Figurinha P6 Vamos tirar ela daqui E já vamos colar Ai, meu Deus Eu tô muito ansioso Oficialmente colada Figurinha P10 Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá Mais uma que vai ser colada agora E também agora A P11 Que é esse Rinaldinho maluco aqui E agora Também foi Colada Eu consegui Eu completei Eu completei a parte de figurinha secreta Do álbum do Rinaldinho Do álbum do Rinaldinho Do álbum do Rinaldinho Do álbum do Rinaldinho